No vídeo de hoje, vamos analisar os supostos erros da redação antirracista da obra de Kardec. E quando eu digo supostos erros, é porque nós vamos confrontar os textos da redação antirracista com os comentários que são feitos na live do canal Espiritismo em Kardec. Muito embora essa live tenha quase duas horas de duração, a análise da redação antirracista é feita apenas nesse trecho que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, deixa eu preparar aqui o vídeo para a gente poder analisar a fala exatamente a partir desse ponto. Enfim, agora eu queria entrar propriamente em alguns trechos, eu vou tentar colocar aqui na tela. mostrar a edição que está lá no site deles, né? Vocês estão vendo aí? Então, inclusive, eles trocam... Está pequeno, Eric. Está dando para entender direito, não. Vou aproximar aqui. Eles trocam... Eles trocam... Eles trocam... Eles trocam... Aqui. Eles trocam frases que dizem respeito ao ser humano por Homo Neandertal e Homo Erectus. Se não me engano, o Homo Erectus nem era descoberto na época, não é isso? É, deixa eu dar uma pausa aqui nessa fala do Eric, porque é uma fala equivocada que, como nós vamos perceber, ela será reforçada ao longo de todo esse trecho que será exibido aqui por mim. Qual é a alegação? Eles trocaram um trecho que fazia referência ao ser humano e passaram a fazer referência ao Homo Erectus e ao Homo Neandertalensis, ou o homem de Neandertal. Essa frase do Eric está equivocada. Quanto à afirmação de que esses termos não eram conhecidos de Allan Kardec à sua época, isso é absolutamente irrelevante, porque, vejamos, a proposta da redação antirracista não é atualizar o texto de Kardec para termos corretos que eram conhecidos à sua época. Não. A ideia é eliminar do texto de Kardec ideias equivocadas de ciência, ideias racistas que encontram-se no texto de Allan Kardec. A proposta da redação é atualizar os termos de ciência para um conhecimento mais nos dias de hoje. De maneira que a utilização desses dois termos pela redação antirracista em nada contradiz a redação original de Allan Kardec, mas a atualiza ilustrando exatamente a ideia que encontra-se no texto. A afirmação de que esses termos foram colocados de forma inadequada ou indevida, porque substituem o termo ser humano, entendido como homo sapiens, é uma afirmação falsa. Basta ler o texto. Vejamos, então, a redação antirracista para observar as mudanças que foram feitas e se elas distorcem a ideia original, certo? A redação é outra, claro. A redação é outra. Como o nome já diz. Redação antirracista. Vejamos se ela distorce a ideia original. Olha aqui a questão 690 da redação antirracista. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da espécie atual, ou seja, o homo sapiens, a espécie atual do ser humano. A espécie atual do ser humano, o homo sapiens, então, a única espécie humana sobrevivente da grande família do gênero homo, beleza? A espécie atual, do ponto de vista físico, procede, ela tem uma criação especial ou procede dos corpos primitivos mediante reprodução? Como nós podemos observar, a questão põe em xeque a ideia criacionista de que o ser humano é uma criação especial. Ser humano é entendido como homo sapiens, beleza? Então, a resposta diz o seguinte, a origem das espécies humanas, vejamos que essa é a redação antirracista, a origem das espécies humanas se perde na noite dos tempos, como todas as espécies humanas pertencem, como todas pertencem, como todas as espécies humanas pertencem, porém, ao grande gênero humano, gênero humano, gênero homo, porque todas essas espécies fazem parte do gênero humano, gênero aqui já foi uma atualização, porque a redação original utiliza-se do termo família, portanto, qual é a ideia? Homo erectus e Homo neandertalensis estão colocados aqui para ilustrar, ou seja, exemplos de espécies humanas. Não é feita aqui a substituição desses termos, confundindo-os com homo sapiens ou porque, então, o texto original dizia respeito aos seres humanos como nós conhecemos. A afirmação do Eric está completamente equivocada. Continuando a leitura, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas se transformaram e produziram tipos novos. Essa é a ideia presente na questão 690 da redação antirracista. Agora vamos voltar à redação de O Livro dos Espíritos para ver se o que lá se encontra sofreu prejuízo a partir dessa nova redação. Deixa eu colocar aqui, Livro dos Espíritos, questão 690. Vamos lá, deixa eu subir aqui, pronto. Subindo aqui um pouco mais. Lei de Reprodução, capítulo 4, parte 3ª do Livro dos Espíritos, questão 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual? Como nós lemos, o termo raça, que é um termo equivocado, foi substituído por um termo cientificamente mais adequado, que é o termo espécie. Pois bem, ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Resposta, a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todas à grande família humana, nós vimos lá que a ideia de família foi substituída pela ideia de gênero, que é cientificamente muito mais adequada. A ideia de gênero humano é muito mais adequada, uma vez que ao gênero humano, ao gênero homo, pertencem todas as espécies humanas. Como nós vimos, o homo erectus, o homem de Neandertal, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Pergunta, a redação antirracista deturpou a ideia original desse texto? Como nós estamos vendo, não deturpou absolutamente nada. Tudo o que vai ser dito em relação aos textos não encontra base na realidade. Basta ler os textos que a gente observa que as afirmações são falsas, são equivocadas. Vejamos o que é dito em seguida. Deixa eu aprontar aqui, voltarmos para a live. Deixa eu ver aqui. Pronto. Play. E eu queria só fazer um... Eu fiz essa pergunta, né? Ah, diga, diga, diga. Pode falar. Nem o homo erectus, nem o homem de Neandertal... Aliás, o homo erectus, eu acho que era sim. A questão do homem de Neandertal é o seguinte, o texto claramente está fazendo referência aos povos da época. Não, não está. Todo esse bloco de perguntas diz respeito ao aperfeiçoamento dos seres. É um estudo de Kardec que vai pôr em xeque a ideia criacionista. Portanto, não tem nada a ver com os povos da época. Todo esse bloco de perguntas diz respeito à ideia criacionista que é questionada a partir desse estudo de Kardec com os espíritos. Neandertal... Aliás, o homo erectus, eu acho que era sim. A questão do nome do Neandertal é o seguinte, o texto claramente ele está fazendo referência aos povos da época. Da época da publicação de O Livro dos Espíritos, como também lá de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, está fazendo referência aos povos existentes naquele período da publicação das obras. E no momento também que se coloca O Homem de Neandertal... Não, nós vimos aqui. Podem ler a redação antirracista. Isso que foi comentado pelo Erivelto não tem base na realidade. ...povos existentes naquele período da publicação das obras. E no momento também que se coloca O Homem de Neandertal como sinônimo, por exemplo, de uma raça atrasada, de povo bárbaro e etc., hoje a gente já se observa que isso é um equívoco. Atenção porque, como nós lemos, a redação antirracista não faz isso. A redação antirracista não coloca o Homo Erectus e o Homem de Neandertal dentro, digamos, de uma perspectiva gradativa em termos de desenvolvimento. A redação antirracista não entra nesse mérito. Esses dois termos são citados, mencionados, apenas dentro de um caráter ilustrativo relativo ao gênero humano, porque é disso que a questão trata. Essa colocação do senhor Erivelto é completamente equivocada e também não se sustenta na realidade. Continuemos. Tem pesquisas recentes, por exemplo, que mostraram que, por exemplo, os Neandertais já tinham conceito de quantidade, de número, tinham técnicas de tecelagem, eles tinham técnicas tão avançadas quanto a dos Homo sapiens. Então, já está tendo alguns estudos referentes a esse período dessas raças que existiam no Paleolítico, de que a ideia também de que o homem... Ideia equivocada. Não existe a ideia de raça. O homem de Neandertal era inferior ao Homo sapiens pode ser, na verdade, um mito. Pode ser que as duas raças na época conviviam... Não existe raça. ...no mesmo período, mas as duas tinham, de certa forma, um desenvolvimento intelectual semelhante. Então, o primeiro erro seria esse, colocar a substituição, colocar, por exemplo, raças lá da pré-história do tempo do Paleolítico no lugar de um momento no texto que está fazendo referência a povos daquela época do século XIX. E o outro erro é considerar, por exemplo, que os Neandertais seriam inferiores ao Homo sapiens e tudo mais, sendo que a ciência moderna tem contestado também esse tipo de conceito. Então, o texto, de certa forma, comete aí algumas gafes científicas. Ele não foi muito bem assessorado na sua produção. Apenas isso, Eric. não há nenhuma gafes científica na redação antirracista. As afirmações que são feitas aqui são todas falsas. O texto não coloca essas espécies dentro de uma perspectiva de mais ou menos evoluída. Elas são citadas dentro de um caráter ilustrativo, inclusive, em comparação com o Homo sapiens, apenas para dizer que todas têm origem ou podem ter tido origem em um tronco comum. O que é apontado aqui como sendo gafes científica não passa de um problema de interpretação de texto. Vamos lá. Na verdade, só sobre a questão da descoberta, o Neandertal que tinha sido descoberto na época, ele tinha sido descoberto no ano anterior ao lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1856. mas o Homo erectus só em 1893 que ele foi identificado. Então, é querer que um autor e saia o Livro dos Espíritos em 1857 e 1860 para pegar lá a segunda edição, que um autor dessa época tivesse falado em Homo erectus é brincadeira. Há uma dificuldade muito grande de entender que a redação antirracista visa atualizar os termos para o conhecimento dos dias de hoje. A ideia é atualizar o texto dele corrigindo todos os conceitos racistas que lá se encontram. Portanto, a menção a essas duas espécies é uma menção coerente com a ideia de gênero humano conforme a leitura que nós fizemos aqui. Bom, vamos continuar aqui. Ô Eric, só fazer um comentário rápido. você está, claro, trazendo um trecho que a gente pode encontrar isso, as interpretações de espécie e esse grupo aí, cada alteração que eles fizeram, que eles trocaram raça, dependendo do texto, eles mudaram completamente o sentido de raça. Eu vou fazer um comentário aqui rápido. Não é a primeira obra que esse grupo alterou. Ele alterou o Evangelho segundo o Espiritismo, isso no final do ano passado e chegaram ao ponto de adulterar uma mensagem de Santo Agostinho de 1862. Então, Santo Agostinho deu uma comunicação mediúnica, está lá publicada no Evangelho segundo o Espiritismo e o grupo teve a... eu não sei a palavra que a gente poderia usar, a audácia ou a irresponsabilidade de alterar uma comunicação mediúnica de Santo Agostinho porque achou que era racista. Então, veja que não é Kardec só, não importa quem está ali. Comunicações mediúnicas estão sujeitas a serem alteradas porque a interpretação anacrônica de hoje vai conceituar aquilo como algo ofensivo. Então, veja que nós temos problemas quando trabalhamos com essas reescritas porque nós não podemos simplesmente fugir de uma realidade. O autor teve um contexto, uma mensagem, um significado e esse grupo não tem capacidade nenhuma de igualar o significado que foi dado ali com relação à proposta original da obra. Então, esse grupo não tem capacidade. É sim uma adulteração porque não é uma notinha, como o Lucas disse muito bem. Olha o tamanho do texto dentro da página. Isso não é não mexer na obra, isso daí é quase que um atentado ao leitor, que ele é obrigado a achar que isso é mais adequado do que o texto original. Vejamos que a ideia não é esconder a redação. A obra tem um nome diferente, redação antirracista. e o texto com nova redação é colocado em paralelo com destaque, obviamente, porque o que se quer é que as pessoas se atentem para uma outra forma de entender aquele texto original, mas o texto original lá se encontra. Então, não faz sentido aqui colocar as coisas em termos de ah, não é uma simples nota. A intenção não é essa, a intenção é chamar a atenção para a nova redação. A intenção é chamar a atenção para termos cientificamente mais adequados. Também me chama a atenção aqui o que esse senhor Marco falou, porque ele faz aqui esse comentário em relação a, vejamos, eles não alteram só os textos de Kardec, mas até as mensagens dos espíritos, vejamos, a audácia. E é interessante, ele fica na dúvida se coloca isso como sendo uma audácia ou uma irresponsabilidade, porque, vejamos, audácia, eu até acho mais conveniente conforme esse ponto de vista, porque fica mesmo parecendo que alterar a mensagem de espírito é mexer com o sagrado, portanto, são audaciosos. Quem já se viu mexer nas mensagens de Santo Agostinho, alterar a redação de uma mensagem de Santo Agostinho, fala-se como se as mensagens dos espíritos fossem algo que não se pudesse mexer e é um equívoco. Kardec altera a redação dos textos o tempo todo. Há mensagens que em um lugar encontram-se de uma forma e em outra obra encontram-se com uma redação diferente. Não foram os espíritos que foram lá dar a mensagem de novo com a outra redação. Foi o Kardec que adequou o texto. Não necessariamente as mensagens têm que ser publicadas exatamente como foram recebidas. Essa é uma visão religiosa. E aí você vai dizer Ah, Rafael, mas Kardec podia. Pois é, esse pensamento de que só Kardec podia parte de uma mentalidade religiosa de que Kardec era especial, portanto, só ele podia fazer o que ele fazia. É uma visão completamente equivocada. Vamos lá, vamos continuar com os comentários aqui. E a nota que eles colocam não é só o tamanho dela, é a própria natureza dela, porque ela não é apenas uma nota comentando, contextualizando. Ela é uma sugestão que eles colocam, na verdade, é uma imposição que eles estão jogando na nossa cara isso aí, diretas garrafais no meio do texto. É uma sugestão, como eles dizem, de uma redação alterada do texto original. Não é uma nota observando que o contexto histórico influenciava a maneira como as ideias estão expostas, porque a ciência da época pensava de tal ou tal. Não, é o texto mudado, alterado. Esse é que é o problema. Essa observação relativa ao contexto é feita no início da obra. Quanto à imposição, vejamos, eu não vejo as pessoas sendo obrigadas a comprar esse livro, muito menos a fazer o download dele. As pessoas baixam, se quiserem, elas compram, se quiserem, e ao comprarem ou ao baixarem o livro, elas sabem, trata-se de um livro com redação antirracista. Então, faz quem quer, não há imposição de forma alguma. Alguém quer falar mais uma coisa sobre isso? Arthur? Eu só ia comentar que realmente, eu coloquei aí o evangelho também, realmente é um absurdo, é uma adulteração, porque embora eles coloquem a versão original do lado, eles colocam a outra grande e mudando o texto, não é simplesmente uma nota, porque isso a Feb já tinha feito, não era preciso fazer se fosse só isso. E eles trocam o sentido original do texto, eles trocam o raço. Eles trocam o sentido original do texto. Atenção. E eles trocam o sentido original do texto, eles trocam raça por espécie. eles trocam o sentido original do texto, eles trocam raça por espécie. Então, até pior às vezes. Até pior às vezes. Atenção. E dá pra ver que eles não tinham o menor conhecimento de biologia quem redigiu esse texto, né? Eles não tiveram nem a capacidade de pedir pra um, sei lá, chamar um professor de biologia pra fazer o texto, né? Porque, enfim, a biologia não é o forte realmente desse pessoal, eles não gostam de biologia. É tudo sociológico, tudo construção social, não tem biológico, enfim. Vejamos, esse comentário infeliz do Eric, infeliz, é um comentário baseado apenas num preconceito, preconceito esse de viés ideológico. A tentativa de desqualificar o outro se dá aqui em razão de um viés ideológico que fala mais alto. Há aqui uma clara manifestação de viés ideológico que desqualifica o outro porque o outro é identificado com uma ideologia que eu não concordo, com uma ideologia contrária da minha. Portanto, farei o possível para desqualificar irei fazer afirmações falsas em relação a um trabalho, muito embora essas afirmações não possam encontrar respaldo na realidade, pouco importa. O que importa é a minha ideologia, portanto, irei desqualificar o outro. As afirmações que foram feitas até aqui não se sustentam na realidade, mas quando se trata de viés ideológico, a realidade pouco importa. O que importa é a desqualificação do outro. Então, nós temos um trabalho que está sendo analisado de uma forma muito porca e está sendo desmerecido. Pessoas estão sendo desqualificadas sem o menor pé na realidade porque nada disso que está sendo dito em relação a esses textos lá se encontra. Vamos já analisar esse texto que está sendo mostrado aqui. Vamos lá. Vamos ver o que é que o Eric continua a dizer nesse seu comentário preconceituoso comentário infeliz movido por um preconceito. Vamos lá. É, o Eric tocou num ponto importante aí, né? Realmente o embasamento que eles dizem ser tão científico nada mais é do que pura ideologia como nós dissemos, né? Deixa eu voltar aqui porque eu fiquei na frente do rapaz que está falando. Vamos lá. Científico. nada mais é do que pura ideologia como nós dissemos, né? Principalmente nas ciências sociais onde... Ideologia é sempre dos outros. Muita atenção. O viés ideológico aqui é sempre dos outros. Aparentemente o que está sendo feito aqui atenção todos esses comentários equivocados aparentemente são comentários neutros assim apresentados. Comentários neutros sem nenhum viés ideológico. não é verdade. Há viés ideológico aqui expresso em cada uma dessas opiniões. Justamente pelo fato de que não encontra base não se sustenta a análise fria do texto. Há uma manifestação ideológica tão forte tão grande que ela carece até de base material. Não é à toa que ao longo de toda essa live vamos observar essas alfinetadas que visam desqualificar os responsáveis pelo trabalho. E a desqualificação já parte do princípio de que é um trabalho que não merece atenção pelo fato de ter sido realizado por pessoas de esquerda. O que há aqui nessa live é uma manifestação ideológica disfarçada de pureza doutrinária. Vamos aqui observar o que continua a ser dito. Realmente essa ideologia se impregnou e realmente desconsidera todas as outras ciências. E outra coisa também que chega a incomodar bastante é eles se arvorarem em estarem aí em conformidade com o progresso enquanto defendem teses completamente anticientíficas não indica nenhum progresso em relação a nada são apenas conjecturas dentro mesmo da sociologia e que por vezes não encontram respaldo em outras ciências nas próprias ciências naturais como bem disse o Eric então realmente é uma presunção muito grande de se arrogarem muitos científicos enquanto resvalam em problemas conceituais de maneira muito grave. Bem Eric há um outro trecho também que foi nessa ideia vou voltar aqui a velocidade normal porque como o que foi dito aí foi apenas um vômito ideológico eu fiz questão de avançar deixa eu voltar aqui para a velocidade mais baixa porque esse Erivelto vai apontar um outro destaque no texto que vale a pena nós comentarmos edição antirracista de O Livro dos Espíritos em que eles cometeram também uma garra científica em um determinado trecho onde eles substituem raça humana por espécies humanas aí fica dando a entender que haveria atualmente diferentes espécies humanas então ou seja acaba de certa forma caindo numa forma de racismo que se hoje olha só se acusa a redação antirracista de cometer uma gafe científica que por sua vez leva a uma espécie de racismo ou seja está sendo dito que essas pessoas são tão desqualificadas para o que pretenderam fazer que ao alterarem o texto com um objetivo atenção para o que foi dito certo veja só está se dizendo que essas pessoas são tão desqualificadas não sabem nada do que estão fazendo que ao reescreverem o texto com um objetivo que era fazer uma redação antirracista no final das contas acabaram sendo racistas de novo olha a tentativa de desqualificação do outro atenção aí fica dando a entender que haveria atualmente diferentes espécies humanas então ou seja acaba de certa forma caindo numa forma de racismo acaba de certa forma caindo num tipo de racismo então se acusa a redação antirracista de falhar no seu objetivo de ser antirracista reforçando um racismo de outra forma se hoje nós sabemos que só existe uma única espécie humana que é o homo sapiens o texto lá onde é feita a substituição dá a entender que são várias espécies humanas que existem hoje que vão evoluir para espécies ainda superiores então ou seja o texto além de ter ficado completamente descontextualizado ele também provoca essa gafo científica ele dá a entender que na atualidade a terra tem diferentes espécies humanas confundiu-se o conceito de raça espécie etnia foi tudo feito uma confusão nessa edição nova de um livro dos espíritos uma confusão tremenda é é é uma edição antirracista supostamente mas tornou um negócio horrível porque agora tem espécies diferentes o negro é outra espécie o japonês não é dito isso tudo isso que está sendo falado é falso certo pessoal tudo isso que está sendo dito é absolutamente falso falso é outra espécie piorou a edição racistizou o texto a edição antirracista racistizou o texto vejam que pessoas desqualificadas são essas que ao elaborarem uma redação antirracista racistizaram o texto se você coloca que são várias espécies humanas diferentes na atualidade aí que a coisa está mais racista ainda mas eu acho que o ponto central é que eles quiseram daqui pra frente eles não fazem mais nenhuma referência a trechos da edição da redação antirracista certo então a princípio o que eu tinha pra compartilhar da live é esse pedaço aqui que eu exibi porque daí pra frente é só discurso ideológico é só manifestação ideológica sem nada que a gente possa analisar de concreto esse trecho aqui que o Erivelto fez referência em o livro dos espíritos eu vou trazer aqui muito embora ele não tenha dado aqui a referência de qual questão está sendo feita a menção ele não indica qual é a questão ao me deparar com o texto da redação antirracista eu suspeito que seja esse trecho que eu vou mostrar aqui pra vocês e aí fica aqui também a abertura claro pra que vocês me corrijam aqui nos comentários não Rafael o trecho ao qual ele se refere não é esse que você está exibindo o trecho é outro então eu vou mostrar esse de O Livro dos Espíritos porque pelo que foi comentado é o único trecho que dá a entender a partir de uma leitura equivocada essa ideia de que o texto a nova redação substitui a ideia de raça humana por espécie portanto há várias espécies sobre a Terra várias espécies que irão evoluir e tal só há uma questão que dá a entender que é essa que eles estão mencionando aqui então eu vou apresentá-la pra que a gente leia certo mas sem garantir que a leitura equivocada que se faz é em relação a essa questão e aí vocês me corrijam se for o caso deixa eu pegar aqui o Livro dos Espíritos vamos lá redação antirracista certo questão 185 eu vou logo ler a redação antirracista é assim que as espécies que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia substituídas por seres cada vez mais perfeitos pois que essas novas espécies transformadas sucederão as atuais poxa Rafael então o comentário lá daquele senhor está certo porque a redação antirracista está colocando que as novas espécies irão suceder as atuais porque irão evoluir as espécies novas sucederão as atuais novas espécies transformadas sucederão as atuais então ele acertou Rafael realmente a redação está errada não é? como estas as atuais sucederam as outras ainda mais grosseiras se a leitura se limitar apenas a essa nota sem entender ao que ela se refere realmente alguém poderá interpretar de forma equivocada mas vejamos mas vejamos ao que se refere a pergunta 185 o estado físico e moral dos seres vivos é perpetualmente o mesmo em cada globo o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo e em seguida vem a nota de Kardec com a redação original é assim que as raças que hoje povoam a terra desaparecerão um dia substituídas por seres cada vez mais perfeitos pois que essas novas raças transformadas sucederão as atuais como estas sucederam as outras ainda mais grosseiras poxa Rafael pelo que você leu então aquele comentário está correto porque eles fizeram a troca de raça por espécie e aí dá a entender que a humanidade hoje em dia é composta por várias espécies essa leitura equivocada esse entendimento equivocado só é possível se não se prestar atenção ao fato de que a pergunta é relativa a todos os seres vivos desse mundo assim como a nota original de Kardec referente as raças não é restrita apenas ao entendimento que ele tinha de raça humana mas a todas as raças porque a questão é relativa aos seres vivos o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo não os mundos também estão sujeitos a lei do progresso e a nota expande a ideia entendendo que assim como o mundo sofre progresso as espécies que habitam esse mundo também progridem a ideia de raça é substituída pela ideia de espécie mas a ideia aqui não é restrita apenas ao indivíduo humano abarca todos os seres vivos que habitam o planeta aquele mundo vejamos que leitura equivocada justamente por desconsiderar o que é colocado na questão acusar a redação antirracista de atualizar o racismo é de um absurdo que só é possível a partir de uma tremenda má vontade ah Rafael mas o Eric mostrou ali um trecho do evangelho segundo o espiritismo que realmente passa essa ideia de que espécie foi colocado em substituição a raça e aí confunde tudo como eles comentaram vamos lá o Eric não explorou o texto mas nós vamos lê-lo aqui pra ver do que é que se trata evangelho segundo o espiritismo edição antirracista item 8 deixa eu aprontar aqui o texto vejamos que é exatamente essa daqui a passagem que foi colocada da edição antirracista vejamos primeiro a redação original certo deixa eu aumentar aqui o tamanho vamos lá esse daqui é o item 8 do capítulo 3 vamos lá redação original diz o seguinte tomada a terra por termo de comparação pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram restos do estado primitivo do nosso orbe o que foi que nós lemos pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior tomada a terra por termo de comparação então a gente pega a terra e usa ela como base para termos noção de como era um mundo inferior supondo seus habitantes na condição das raças selvagens então para a gente ter uma ideia do estado de um mundo inferior a gente imagina a terra supõe a terra os seus habitantes todos na condição das raças selvagens beleza então a gente visualiza isso e a gente tem uma noção do que seria um mundo inferior uma ideia do estado de um mundo inferior basta supor a terra com seus habitantes na condição das raças selvagens ou supondo os seus habitantes na condição das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram então nós temos aqui dois elementos que encontram-se no texto original esses dois elementos são apresentados como uma referência pela qual a gente imagina um planeta um mundo habitado somente por esses elementos que são referenciados portanto ao serem habitados por indivíduos como esses que são apresentados aqui a terra seria identificada como um mundo primitivo nós temos duas opções ou imaginamos a terra completamente habitada pelas raças selvagens e aqui é algo muito próprio do texto original com seu viés racista beleza ou então supomos os seus habitantes na condição das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram quem são os bárbaros quem são as nações bárbaras de acordo com a visão racista de Allan Kardec as nações bárbaras são todos aqueles que não são europeus se não é europeu pode ser considerado uma nação bárbara portanto parte-se aqui de uma premissa racista nós temos esses dois elementos que são identificados como sendo característicos de um mundo inferior ou do estado de um mundo inferior caso esse mundo seja habitado apenas por esses dois elementos ou raças selvagens ou as nações bárbaras e como o próprio texto diz esses dois elementos um ou outro são restos do estado primitivo do nosso orbe essa é a redação original qual foi a alegação que nós tivemos contato o que é que foi dito lá na live que de alguma forma a redação antirracista ela substitui raça por espécie dando a entender que há várias espécies ainda habitando a terra vejamos então a redação antirracista lembrando que essa é a passagem que o Eric exibiu mas não comentou beleza vamos ver se nesse trecho há algo que fundamente aquelas afirmações não há nós vejamos aqui tomada a terra por termos de comparação tomada a terra por termos de comparação pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior até aqui tudo igual supondo os seus habitantes na condição de outras espécies do gênero humano então o que é que se quer a gente quer visualizar um mundo no estado primitivo então a gente supõe esse mundo habitado por alguém como nós lemos lá e nós lemos que o texto original apresenta duas possibilidades para que a gente faça essa visualização enquanto a redação original apresenta duas possibilidades incluindo as nações bárbaras a partir de um ponto de vista racista porque o europeu entendia que primitivo era tudo aquilo que não era europeu portanto ali estão apresentadas duas opções aqui a redação antirracista não apresenta duas opções apresenta apenas uma a ideia permanece exatamente a mesma elimina-se o entendimento racista presente no texto original e conserva-se a ideia principal nada é adulterado a ideia mantém-se exatamente a mesma vejamos supondo seus habitantes na condição de outras espécies do gênero humano como o homo erectus e o homo neandertalensis que já habitaram entre nós que já habitaram entre nós isso daqui é um acréscimo da redação antirracista se está deixando claro que essas duas espécies ilustram o gênero humano como no outro texto que nós temos lá no início eles são colocados aqui novamente apenas para ilustrar que essas espécies compõem o gênero humano e como foi dito que eles já habitaram entre nós já não habitam mais portanto a ideia original se mantém a nova redação a redação antirracista não faz uma troca direta entre raças e espécies dando a entender que hoje em dia ainda há várias espécies por aí não aquelas afirmações são falsas o que a redação antirracista faz é se livrar do entendimento racista relativo às nações bárbaras a redação antirracista ela se vale apenas do conceito relativo às várias espécies que já habitaram a terra várias espécies essas que são apresentadas aqui dentro da ideia original como sendo um elemento para que a gente visualize um estado inferior da terra conforme um mundo primitivo portanto um mundo primitivo seria aquele habitado apenas por essas outras espécies de seres humanos por outras espécies de seres humanos incluindo o homo sapiens esse estado anterior onde havia muitas outras espécies de seres humanos a proposta antirracista faz essa escolha essa escolha elimina o elemento racista do texto e apresenta a mesma ideia dentro de uma outra roupagem cientificamente mais adequada como eu demonstrei ao longo de todo o vídeo todas aquelas afirmações não encontram base na realidade afirmações que carecem de materialidade afirmações baseadas apenas em ideologia escreva aqui nos comentários outros trechos da edição antirracista que você ouviu dizer que possuem erros que possuem distorções da ideia original escreva aqui nos comentários aproveita para curtir esse vídeo e para compartilhar ele com outras pessoas beleza até uma próxima então valeu